Aaaaaaaaaaa É pra não dar barata Isso aqui é anti-stil Pegue o Takishi Que deixeado Tirar as rodas Fogar a roda do HB 20 E subir o HB 20 Chave 20 Porca 20 Do it yourself Do it yourself Afogado, né? Agora sobe com o macaco Roda e tiro a roda Parafuso Porca Parafuso Número 14 Por que 14? Porque é 14 A pinça aqui com dois parafusos 14 Que eu fiz aqui atrás Vai encolher ela Aqui é o encolhedor Eu uso para encolher Se você não tem encolhedor No local você permite achar de fenda aqui E empurra contra o êmbolo Por que encolher? A pastilha gasta é fina A pastilha grossa Nova é grossa Daí não vai caber Eu vou colocar grossa para você ver a diferença Ó, a pastilha nova A grosseira dela E a pastilha velha Olha a diferença A pastilha de dentro É a pastilha que tem a O denunciador aqui, ó Chegou na altura dele Ele canta Começa a fazer um chiado 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 E aí Se o dono Se atentar Ele vai perguntar O que é isso? Mas tem gente que ignora, né? Mas o bom é você Vem, ó aqui, ó Começou a chiado Porque está na altura já De trocar Você pode Amassar isso aqui Usar até o aço Usar o disco de freio Comer o disco de freio Usar igual O pessoal usa Assim até o Toco, né? Mas isso ali é para avisar Que está acabando Para não estragar o disco Mas se quiser estragar o disco Pode estragar o disco Por que não? O fabricante adora Que você estraga as peças Porque aí vem mais peças Para vender Ó por que eu tive que abrir O pistão Não ia entrar Está vendo? É isso aí A forma de fazer é assim O que eu falei Assim, ó Daí afasta assim, ó Se der, né? Olha lá Ó Está vendo que está afastando? Ó Quer fumar mais? Partilha Eu bati um anti-stil Aqui um spray Nas cordas dela Para não ficar chiando Porque as pastilhas Que não tem amianto Costumam chiar Vamos ver se vai caber agora O jeito que eu abri Ó, coube, ó Então se você não tiver a ferramenta Não precisa chorar aí Falar assim Eu não tenho a ferramenta Eu posso dizer Azar o seu, né? Mas eu posso dizer Abre assim Entendeu? Colocou aqui A bagaça aqui, ó Só de uma mão Para o celular Filmando Fazendo like Fazendo like Fazendo like Para sua avó Para sua tia Fazendo um scrap Se você tiver Orkut Faz um scrap Se você tiver um fotolog Compartilha no feed Feed? Tem feed? Feed quem? Feed gega Apertou Fatiu Passou Tem torque? Tem Tem torque Qual que é o torque? O torque é o meu Aí, ó Fechou Lembrando que Quando você abrir a pastilha O êmbolo da pinça Você vai ficar sem freio Sem freio, sim Se você estiver nessa situação Por exemplo, ó O teu freio está aberto Se você for descer aqui Pisar no freio Você vai perder o freio Você vai passar no carro, amigo É acidente Então antes de sair Bombeie o pedal do freio Vigorosamente Daquele endurecer Senão você vai se dar Mal Gastar pra fazer isso Essa pastilha custou 85 reais Marca CIL Esse anti-CIL Custa 10 reais Essa latinha É opcional Mas pode chiar Bate ou não bate Você que sabe E Se você fizer em casa É só isso Você gasta Um tempo De qualidade Com o seu carro De amor Só isso Ó Aqui as pastilhas Velhas 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 Aqui, ó Você vai falar assim Ah, mas Poxa Essa pastilha não gastou toda Realmente Tem muito material, ó Do lado do motorista Então, ó Até chegar no O bichinho que faz barulho Cadê ele aqui? Aquele aqui, ó Faz muito Se você for taxista Geralmente Taxista gosta de Tirar isso aqui fora E usa até o osso, né Mas vai chegar no disco Isso aqui é pra não chegar no disco E não estragar teu disco O disco é mais caro Em geral Todo disco de carro Tem uma medida mínima Ele vem com a medida X da fábrica Então a medida mínima De desgaste Geralmente de 2 milímetros Dependendo do fabricante, tá Aí vai estar lá escrito na embalagem Então se você tiver Com uma medida mínima Aí você fala assim Ah, então eu vou gastar A partir do teu talo Aí você tira isso aqui E gasta o teu talo Quando começar a fazer o barulho De ferro com ferro Acabou mesmo Aqui não ia durar muito Dependendo da forma Que a pessoa freia Se a pessoa não demonta em BR Em rodovia E não usa muito freio Isso aqui vai muito tempo Se a pessoa não demonta No trânsito Para e anda E anda correndo Ela rapidinho vai Mas esse do lado esquerdo Desgasta mais Do que no lado direito Comumente isso acontece Aí teve um cara Que falou Ah, mas a partilha Vem mais grossa De um lado que o outro Não vem Ela vem igual Você e as quatro partilhas Vem iguais Partilha e disco Mas Desgasta mais De um lado Do que do outro Por quê? Peso distribuído A roda que mais trava Que fica mais leve Que anda Com o carro vazio Pode ser Pode ser por isso Mas Está aqui A partilha usada Do HB20 Motor 1.0 Doze válvulas Três cilindros Capa Está aqui Referência Está fazendo propaganda Estou fazendo propaganda Qual o problema? Faz com a partilha velha Ué Faz igual Eu ponho na caixa Joga fora Porque vai usar a skin Vai chegar outro carro Você vai botar uma partilha usada Não Você vai aguardar Para levar no porta-mala Para uma eventualidade Eu jogo fora Eu jogo fora Porque eu não tenho HB20 Não vou usar em nada Isso aí E se aparecer outro HB20 É a partilha nova Está aí Se você quiser guardar Não sei Faz de chumbada Para pescar Sei lá Peso de porta